Dei um candidato, Tomé. O tempo vai esquentar por aqui. Você pode escrever. É, ele vai dar trabalho pro teu padrinho. Tem um pensado aqui comigo, Tomé? E acho que vou lá. Vou oferecer meu serviço pra ele. Você tá maluco, homem? Ah, maluco por quê? O homem vai precisar de proteção, não vai? Ele tem os capungas do pai dele, Tobias. Se você fizer isso, o coronel Bonérgio não vai lhe perdoar nunca. Eu não tô me importando com o coronel Bonérgio, Tomé. Minha situação com ele já tá resolvida. E depois, no meio do entreveiro, uma bala perdida pode acertar qualquer um, não é mesmo? O que é que eu te tá tramando, Tobias? Pelo amor de Deus! Tô pensando que isso pode ser um jeito de eu trazer a azuca de volta, Tomé. Não tô lhe entendendo. No entreveiro político, Tomé, uma bala perdida pode acertar qualquer um. Entendo mesmo, doutorzinho? Te acho, Tobias. Você não tirou essa ideia da cabeça, homem? Não, Tomé. Não tirei não e nunca que vou tirar. Só vou sossegar na vida quando tiver a azuca de volta nos meus braços. Isso não tá certo. O que é que não tá certo? Você dizer que vai trabalhar pro Neco só pra dar cabo da vida do doutorzinho. Ele acabou com a minha vida, Tomé. Quando me levou ela. Você tá vivo, Tobias. Esquece a azuca e troca a tua vida em paz, homem. E eu tô morto, Tomé. Eu tô morto por dentro. E só vou voltar a viver quando a azuca for minha de volta. Você endoidou, Tobias. Você endoidou de vez. Para descer, dorme. E larga de pensar no pátio, homem. Bom dia, Juliana. Bom dia. Meu pai e meu irmão ainda não se levantaram? Não dá, não. Depois que você foi se deitar, os dois ainda ficaram um bom tempo na sala falando sobre política. Imagina como vai ser se o Neco aceitar essa ideia do meu pai de se lançar candidato. O teu irmão é a esperança desse povo, dona Marquinha. É nele que essa gente acredita. Deixa que eu atendo, Juliana. Tobias? Bom dia, professora. O que é que você quer aqui? Vim conversar com teu pai. Ele ainda está dormindo. Eu posso esperar? O senhor está fazendo um cavalo de batalhas, papai. O mundo não vai acabar só porque eu resolvi viver com ela. Achei que eu pudesse contar com o senhor. Pensei que o senhor fosse me entender. Saia daqui, Luiz. Eu quero terminar de arrumar a minha mala. Mas, pai, por favor, eu... Saia daqui! Saia daqui! Eu não vou compactuar com essa sua loucura de jeito nenhum. De jeito nenhum. O assunto que eu tenho pra tratar é com ele, professora. Você não pode me adiantar o que é? Eu vim em paz. Fica descansada. Mais um motivo pra você me dizer do que se trata. Tá certo. Eu vim oferecer meu serviço pra ele. O quê? Seu irmão vai entrar numa guerra, professora. Eu posso ser útil do lado dele. Você ficou maluco, Tominhas. O Pia? O que você está fazendo aqui? Eu vim em paz, coronel. Vim pra conversar com o senhor e com o Neco. Você vem amando o seu patrão? Pode ir dando meia-morda. Eu não tenho mais patrão, coronel. Não estou entendendo. Eu larguei do coronel Bonérge. Não trabalho mais pra ele. Ah, deixa de bobagem, Tupia. Ele quer me enganar que eu... Você largou o seu padrinho justo agora? Se o senhor está com dúvida, pode perguntar pra ele. Ah, dá certo. Mas o que é que você quer aqui? Eu vim me oferecer pra trabalhar pro senhor. Bom dia. Tobias. Caralho, que surpresa. Como é que vai? Vou bem, Leop. Vamos entrando, Tobias. Por favor. Venha. Descente-se. Sente-se. Pera aí, Leop. Dê um café pra ele, minha irmã. Por favor, Tobias. Eu vim conversar com você e com o seu pai, Leop. Vim oferecer meu serviço. Ele disse que não trabalha mais pro Bonérge. Já estou sabendo, meu pai. Ah, é? Quanto é que vai me custar os seus serviços, Tobias? Vamos devagar, né? Esse sujeito trabalhou a vida inteira pra aquele infeliz. Eu vou sair candidato a prefeito, meu pai. Eu vou precisar de um homem leal ao meu lado. Me diga, Tobias. Quanto é que vai me custar isso? Depende do serviço. Não quero ninguém armado do meu lado. Ah, você não está achando que vai entrar nessa guerra desarmada, tá? É a minha condição, Tobias. Se você vai mesmo se meter nessa briga, você vai ter que estar preparado pra tudo, Leco. Ele tem razão. Como é que alguém pode dar proteção pra você desarmada? Se não for assim, meu pai, eu desisto de ser candidato. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Ele querer trabalhar com o vosso pai. Essa história está mesmo uma contada. Eu espero que o Leco tenha juízo e mande o Tobias embora. Teu irmão vai ser maluco de querer o Tobias do lado dele. O Tobias não é flor que se cheire. E você sabe disso. Arrante com esse café, Julieta. Eu vou lá na sala ver o que está acontecendo. Não tem cabimento o que o senhor está fazendo, meu pai. Por favor, pare pra pensar. Essas são as minhas condições. Se não for assim, esqueça que tem pai. Sr. José e Dona Bina, muito obrigado por tudo. Eu sinto muito que as coisas tenham terminado desse jeito e eu espero que os senhores entendam as minhas razões. Passar bem. O senhor. Ah, eu sinto muito pelo meu filho e por essa menina. Um dia vocês vão me dar razão. Enquanto a venda dos bens que a senhora, a sua mãe, lhe deixou, cuide disso você sozinho. Eu não vou mover uma palha pra compactuar com essa sua loucura. Chico, por favor, me ajude mais, Marcos. Sr. José, espere-me um pouco. Por favor, meu pai. E não se dê o trabalho de me escrever. Cuide de sua saúde. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Você vai deixar seu pai embora, sim? O que eu posso fazer? Vai levar o seu pai, doutor. Só pensa bem no que está fazendo. O maior de não se arrepender é depois. Bom, eu vou lá pra estação. Eu vou cuidar do trem, viu? Você não devia ter deixado seu pai embora magoado desse jeito. Pode comandar minha vida dessa maneira, Sokka. Onde ele vai entender isso? Ele já se foi? Já. E o que aconteceu? O que aconteceu? Passou que ele deixou bem claro que ele não está nem um pouco contente com o casamento dos dois. E pra falar a verdade, viu, dona Pepa? Eu acho que ele está certo. Dona Vina. Os dois estão enamorados. Nem a senhora, nem o senhor Joaquim podem fazer nada. É que eu, dona Pepa, vou dizer uma coisa pra senhora. A gente que é pai e mãe, a gente é que sabe o que é melhor pro filho da gente, viu? Ah, e que é melhor para a sua filha? Que se case com um homem que não quer? Número. Até a próxima. Minha Nossa Senhora Seu Felício, como é que o senhor conseguiu chegar até aqui? Eu não acredito numa coisa dessas O senhor pessoal sabe que o senhor está aqui? Não deve de saber, não é mesmo? Olha, pra quem estava com o pé na cova, o senhor até que parece bem O senhor está maluco, seu filho? Se eu lhe servir bebidas, esse filho me mata Vou odiar, seu filho, isso não está certo Se eu lhe servir bebidas para o senhor, o senhor é necessitado, não Está certo, está certo, seu filho Eu vou lhe servir só um gole, mas olha Não deixe ninguém saber disso, pelo amor de Deus Bebe devagar, que um não vou lhe servir outro O senhor está me entendendo, tá? Ai, o velho já está bom para conseguir chegar até aqui sozinho Bom, o que eu sei dele é que ele saiu cedo de casa hoje e foi tentar arrumar emprego Arrumar emprego onde? Não sei lhe dizer Você não sabe ou você não quer dizer, Tomé? Bom, eu vi ele sair para o lado da fazenda do coronel Justino Você está falando o que? O que é isso, homem? Ora, o que é isso? Ele não ia ser ingrato a esse ponto? Eu estou achando o Tobias muito estranho, patrão Eu estou até com medo do jeito dele Ok, você disse para ele que eu não vou perdoar nunca a ele se for trabalhar para aquele marido Não, eu não disse que ele foi procurar o trabalho lá Eu disse que eu vi ele indo para aquele lado, foi? Não, mas só que me fartava nessa vida, pelo amor de Deus Eu aqui preocupado com ele, meu encerro E ele aí, me apunhalando pelas costas Você se acarga, mulher Você se acarga Vai ver que ele nem foi lá, não é mesmo? Você me desculpe, nego, mas teu pai tem razão Você tem que se cuidar se quiser chegar vivo no final dessa campanha Só usa a força aquele que não tem outros argumentos, Tobias Falando assim é muito bonito Mas na hora do vamos ver a coisa não acontece desse jeito Você está se arriscando à toa, não querendo andar armado Eu preciso que alguém dê o primeiro passo para mudar o modo de pensar dessa gente Esses fazendeiros estão tudo por conta com você Nem todos Nem todos, Tobias Muitos estão do meu lado Mas basta um, nego Basta um descontente Para dar cabo da tua vida Você pense nisso Ai, Espírito O Tomé não prometeu que ele vai falar com teu pai Que é para ele deixar e eu ficar no lugar do Tobias Larga de besteira, Anastas Imagina se o coronel vai concordar com a coisa Ora, não vai concordar por quê, Marília? Você não se enxerga não, Anastas O porquê que não se quer não tomar o lugar do Tobias? Aqui, fica você sabendo que eu nasci em Piongo em Guarie E eu sou melhor que muitos desses tem por aí, ué Parem vocês duas, por favor Deixem o pobre em paz Tá certo, Piongo, tá certo Mas enquanto o coronel não tirou o seco da cozinha Vem aqui me ajudar com esse tacho, vem Anda, Anastasio Oh, Anastasio, anda aqui Vem se tem que a menina Um dia, um preguiçoso que nem esse Queirando ser pião Vai se rindo, Litinha Vai se rindo Deixa ela, Anastasio Deixa ela Dizem que quem desdenha Quer comprar Não me conformo Não me conformo Com essa ingratidão dele Você se acarme, Bonilha Se acarme O que é isso? Vai, deixa pra sofrer Quando as coisas não estiverem confirmadas Mas vai Porque ele nem foi lá Não é mesmo? Dona Mereciana, tá certo, patrão? Tá certo, tá certo Tá certo Vamos esperar que a coisa se confirme Bom, eu tinha um outro assunto Pra tratar com o senhor Quem foi? Por favor, Antônio É o Anastasio Pô, vai me dizer que ele também quer ir se embora Não, senhor, Coronel Eu queria saber se o senhor não deixava ele vir trabalhar comigo Ô, Nath Como assim? O moleque é bom no laço, Coronel Irmão tá bem E aí seria de uma ajuda pra mim agora que o Tubiano tá mais aqui O moleque tem jeito pra coisa E tá louco pra virar pião, Coronel Mão, ô, você larga de conversa, Tomé Que eu preciso do Anastasio aqui em casa É, se Domingo está falando Coronel, tá cheio de moleque aqui na fazenda Ele seria muito mais duro que me ajudando lá com o gado Ô É, ô, Mishan Você sabe que Tomé pode ter razão Diacho, Bonerji Deixa, deixa Mishan Eu lhe arrumo outro moleque Cara, mãe Quer dizer que o Anastasio pião, é? Mas quer só ver onde é que isso vai dar Tá, tá certo Tá certo Ou você pode levar ele Obrigado, patroa Anastasio É, vamos ver Não que o Coronel concorda, Anastasio Primeiro, você não vai abrir mão de você É Você tá sonhando à toa, Anastasio Vamos esperar pra ir ver Ué Você vai morrer, velho Tanto esperar, Anastasio Você vive arreliando o pobre, Ritinha E agora está aí Morrendo de medo Só porque vai se ver livre dele E eu vou estar com medo o quê? De me ver livre desse tizinho? Uhum De se ver livre E de ficar longe, Anastasio Ah, agora vê só, Belinha Por mim Ele pode sumir daqui Que eu nem ligo Anastasio Coronel, chama E deixou também E eu não disse E eu não disse Bora E até nunca mais, Ritinha Bora, Pião Ah, mas eu não acredito nisso Esse tizinho vai vir a Pião Vamos então, Belinha Vamos entrar Cessa Não, fica a vontade Vamos entrar no Centano Que a casa é vocês Por favor Mas então, seu Chachão Que novidade um amigo me traz Nós viemos até aqui Com essa mesma pergunta, Coronel Então, o que é que o amigo E o seu filho decidiram? Fala pra eles, meu filho Eu aceitei disputar essa eleição No lugar do meu pai Ah, Neco Isso é muito bom Aliás, isso é ótimo Só que as rédeas dessa campanha Vão ficar nas minhas mãos, seu Chachão Eu quero determinar o que vamos fazer E como É, meu filho Isso aí é um político muito melhor Do que eu, seu Chachão Está se vendo, não é, Coronel? E já fala como tal, não é? Desculpa, Coronel Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta Faça, seu Chachão O que é que o Tobias está fazendo aqui, Coronel? Teu pai está lá conversando com o Nostácio Mas ele está num nervoso Só vendo Também não é para menos, né, mamãe? Se o Tobias foi mesmo Procurar trabalho Lá na fazenda do Coronel Justino Cara E vocês estão achando Que o Tobias foi procurar emprego Justo lá? Do jeito que ele simbodeu aquela gente? É Pensando bem Eu também acho que ele não faria isso, não Bom, como disse o Bonérgio Mas seria uma ingratidão Da parte dele, não é mesmo? É Mas mesmo que ele fosse, Madrinha O senhor não acha que o Coronel Justino Conhecendo ele como conhece Ia aceitar ele lá? É Deus queira que eu sei esteja certo Porque ia ser muita decepção Pro Bonérgio Se ele tiver ido lá trabalhar Na casa do Justino Tchau, me desculpa A franqueza, seu Chechel Mas eu não lhe devo satisfações Sobre as pessoas que eu escolho Para trabalhar para mim É claro que não, né Mas nesse caso A presença desse rapaz aqui Pode pôr em risco a nossa campanha Eu não vejo porquê Ao que me consta O Tobias sempre foi empregado Do Coronel Bonérgis Foi, seu Chechel Não é mais Licença, meu irmão Fala, Tobias O senhor não precisa Do meu serviço aqui Eu lhe espero lá fora Coronel O senhor me desculpe a franqueza Mas Eu acho que o amigo E o seu filho Estão dando de comer A uma cobra Eu volto a insistir Isso é problema meu, seu Chechel Vamos mudar de assunto E tratar da minha campanha É, bom É claro Bem, então Em primeiro lugar Se você resolveu mesmo Se candidatar a prefeito Neko Nós precisamos oficializar O mais rápido possível A sua candidatura É Seu Chechel tem razão Precisamos legalizar A sua candidatura Para depois você poder assumir Seu posto da prefeitura Vamos soltar os rojões Antes do tempo, meu pai Eu não ganhei Essa eleição ainda Mas vai ganhar E vai ganhar Com os pés nas costas Não é, minha Chechel Claro Vosso pai e vosso irmão Estão com gente lá na casa Eu achei melhor sair Não entendi até agora O que é que você está fazendo Aqui, Tobias O que você está querendo De verdade Ajudar o vosso irmão Ai, ajudar por quê? Você não confia em mim? Não Não confio E acho que seria melhor Você voltar Para a fazenda do seu padrinho Lá no seu lugar Não é mais Eu rompi de vez com ele E o que foi Que ele lhe fez, Tobias? Você ainda pergunta? Eu acho que você não deve culpá-lo Pelo que aconteceu Entre você e Azuca A senhora me desculpa Mas eu prefiro Não tocar nesse assunto Está certo Eu só espero Que você esteja Sendo sincerto, Tobias Quando diz que está disposto A proteger o meu irmão Ou a minha vida Se for preciso Sem mágoas Sem mágoa Professora O vosso irmão Vai ser o melhor perfeito Que essa cidade já teve Eu também acho, Tobias Tobias Eu estou feliz Por você estar aqui Coronel O senhor desculpe A minha insistência Mas é Eu acho que o amigo Está cometendo Uma grande besteira Colocando esse rapaz Aqui dentro Da sua casa Não lhe passou pela cabeça Coronel Que isso pode ser Uma armação Lá do Boanerges É Por esse lado O seu xexéu Tem uma certa razão Vai que essa briga Seja uma coisa Arrajada por eles Por eles principalmente Para botar Alguém aqui dentro Para espiar a gente O que a gente está fazendo Eu confio em Tobias Meu pai Apesar de tudo Ele é um sujeito honesto Pois eu ainda acho Que esse moço É um perigo Eu volto a insistir O senhor não tem nada Que achar Ou deixar de achar Sobre esse assunto Tem impressão Que os meus amigos Aqui Querem conversar Sobre nossa campanha Não sobre o Tobias O moço tem razão Seu xexéu Nós estamos aqui Para discutir política Mas falar só O que é preciso saber Qual é a sua proposta Para nós Neco Onde está o pai? Deve estar aí fora Tomando sor Ele estava Mas não Acabei de vir de lá Mas não deve ter ido muito longe Dá uma olhada lá no quarto O pai não está em lugar nenhum Não está no quarto Não está na sala Não está em lugar nenhum Mas onde é que o filho se meteu? O que é que o filho se meteu? O que é que o filho se meteu? Estou achando estranho Ter aparecido ninguém Da trás do senhor Será que não deram Para o safari ainda? Estou achando melhor Levar o senhor para casa Seu Felício O senhor sabe Quem foi que ele deixou assim? Está certo Está certo O senhor vai ter medo De falar Por causa do Tobias Não é mesmo? Mas não está certo Deixar o marido Sem castigo Quem fez isso De um jeito ou de outro Vai ter o castigo que merece Se não for pelas mãos dos homens Vai ser pelas mãos de Deus Pai do céu O senhor ficou maluco? Como é que o senhor conseguiu Chegar aqui sozinho Pai? Martina Faz mais de hora Que ele está aqui Eu até achei estranho Vocês ainda não tem aparecido Atrás dele? Eu e a mãe Estava na roça Só demos farta dele Depois que voltamos para casa Ou você deu pinga Para ele, Zaquio? Martina Um tiquinho só Ai, Zaquio Como é que você pode dar pinga Para um homem no estado dele? Não está vendo o jeito Que ele está, seu desgramado? Vamos embora, pai Vamos embora daqui a pouco Martina Não me xinga não Ele chegou aqui Com os oipidão E foi um tiquinho de nada Para o pobre Mataz não briga Tobia vai se zangar com o senhor Quando souber o que o senhor fez Vamos, vamos embora, pai Vamos Olha só quem está aqui Como é que vai sofrer Eu estimo que seu pai esteja tão bem Senhor, dá licença, coronel Tem que levar ele embora Ah, tem tudo Fica à volta O que é que foi, pai? Serve uma das boas, Zaquio Vamos sentar, minha gente É, é isso mesmo É, tem a vez Esqueci de vocês Vamos tomar uma futebol aí Mas, Zaquio É uma pena o que aconteceu com o pobre, hein? É, coronel Foi mesmo a judieira E parece que ele não quer falar para ninguém Quem foi o maldito que fez isso com ele É, vai ver que ele não sabe, né? Mas, mudando o rumo da prosa, Zaquio Eu quero que você diga aqui para os meus amigos Como é que anda o prestígio do meu filho Neco aqui por essa redondeza? Bom, se o que se fala aqui nessa venda a respeito dessas eleições valer alguma coisa O senhor Neco já está eleito Não lhe diz, senhor senhor A gente sabe do prestígio que o seu filho tem com todo esse povo, coronel A única coisa que está me incomodando é o fato de ter esse tal de Tobias trabalhando para o amigo Osco, eu estou lhe dizendo, coronel Esse rapaz é perigoso Você tem mesmo que ir? Com tudo que aconteceu aqui Eu acabei esquecendo do primo lá em Vila da Mata Eu preciso pegá-lo para a gente voltar para a fazenda Tá certo, então Zucca, você dá uma olhadinha na venda aí para mim Que eu vou lá tomar um café, tá bom? Vai, Zucca Agora que está tudo certo com seus pais Eu venho lhe ver sempre quando eu puder Vem mesmo? Eu juro E eu vou ficar lhe esperando Eu não posso mais viver sem você, Zucca Nem eu sem você O que é isso? Zucca Eles podem aparecer Você vai me deixar embora sem um beijo de despedida? Zucca Oh, Xabina Eu estava... Não carece explicação, doutor E você, filha Vai gastar serviço lá na cozinha Que tem muito o que fazer Eu vou esperar o seu voltar Vai com Deus Quando eu voltar, vou ter uma surpresa para você Aqui, doutor Eu tenho uma coisa para lhe dizer Fala, Xabina O senhor está noivo da minha filha Por enquanto, o senhor é noivo dela Eu sei, Zucca Então o senhor sabe O senhor, por favor O senhor leve esse noivado com mais respeito Por favor Um beijo não é falta de respeito? Pode não ser lá no Rio de Janeiro, doutor Mas aqui é Tá certo Então, com licença Até mais ver Mas já se foi, Zucca Olha aqui, Chico Por que o senhor não ficou tomando conta dos dois? Ah, Xabina Eu não sou pago para ficar segurando vela não É? Você vai ver a hora que o Zé chegar, viu? O que vai lhe acontecer? Mas os dois são noivos, Xabina Eles são noivos Noivos, não estão casados Deixo É Não vai ser fácil do doutorzinho convencer ela, não Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor nos invadiu Então Vem a certeza de amar Você Eu vou ficar respirando Não demora para voltar Eu volto assim que eu puder E cuidado nessa estrada, viu? Agora eu tenho que ir Não posso viver sem você, Zouca Não posso Ele não veio mais lhe ver Não veio nem vai vir mais Acho que dessa vez acabou mesmo, Ritinha Você acha que o Tobias pode ir lá na fazenda dele? Atrás do serviço? Não Acho que não Tobias odeia eles mais do que tudo nessa vida A gente podia dar um pulo lá na venda Assim como quem não quer nada Quem sabe ele não esteja lá Não Estou sem coragem de olhar para ele Depois de tudo que eu fiz, Ritinha Ou você não fez nada demais Ó, e eu vou lhe dizer uma coisa Se ele gostasse mais de você Do que dessa bendita política Ele tinha aceitado a tua oferta Sem pestanejar Onde é que você estava? Eu estava aí fora, mãe Pelo jeito com esse aí Vai ser pior do que era com o Tobias, não? Claro, mãe O que é que tem de mais? A gente não é noivo É Doutor Bia, você também era noiva Eu sou da vida, dona Bina Vai, faz um favor para mim, dona Pepa A senhora não se mete nesse assunto Ó aqui, ô mocinha Eu não quero saber de vocês dois ficando andando por aí sozinho Você está me ouvindo? Ah, mãe, foi só um beijo Mas que diabos Olha aqui Ó os modos que você fala comigo E tem outra coisa que você não está levando em consideração O que é que é? Você esqueceu por que esse moço veio para cá? Você esqueceu que ele veio para curar uma lesão que ele tinha nos pulmões? Hein? Você acha que já está curado? Ah, mãe, par de bobagem Você sabe muito bem que eu não estou falando bobagem Porque esse moço pode muito bem estar tiso que a gente não saber Agora você sabe que essa doença pega Você não sabe? Então, portanto, Zucca Quando você for beijar esse moço de novo Você lembra bem disso Que você pode pegar essa doença E ficar doente que nem ele está